Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar Onde quer que eu vá Levo o ser no olhar Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição Onde quer que eu vá Levo o ser no olhar Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Os sonhos vão te buscar Pauta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou te esperar Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição Onde quer que eu vá 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 Obrigado.